Fala aí molecada, beleza, tranquilão, só de banho, nós vamos fazer um caminho diferente hoje Vai filho O cara tá dando um trampo, caralho, você tá de férias, mano O bagulho tá quente demais, você é doido O cara tá com a arrebaixada e vai andar na pior rua que tem na cidade, é doido mesmo, né Esses bairros não tem juízo não Tô na eletroclastitão do carro Tá vencidas Mano, olha isso, o bagulho tá doido, mano Mano, é muita gente chegando Mano, que calor é esse, Fê? Pior que eu sou de andar com a viseira abaixada, mano, não tá dando não Eu preciso, essa porra é perigosa, entrar um bicho dentro do olho Mas não dá, mano, tá muito quente, tá muito calor Tô de camiseta porque é o mínimo Tem que tá de camiseta, velho, meio tênis Só não tô de chinelo por causa da polícia do trânsito que tá aqui no Guarujá, se não, não dá, não tem como, tá muito quente Sei que item de segurança é essencial Mas o bagulho tá, ó, nem de luva eu tô andando, velho Tem uma luva fechadona, né Que é aquela que tem as borracha aqui nos ossinhos da mão E tem aquela colorida da Fox, que é mais fresquinha Que é até pra bike, até Mas não dá, não dá, tá muito quente, mano Minha mão tá estralando no calo, velho A carteira tá aqui, tá Eu deixei o celular em casa só Tá, ali no meio, no computo, ali no No marcador, né Mas não sei se esse bagulho canta Então não Não vou pagar pra ver, né Você é louco Tomar essa multa aí Isso aí, molecada Tamo chegando aqui também A gente conseguiu chegar junto com ele Vamos ver o carro dele tá ali Que já deu pra ver Eu vou vir aqui nessa Essa borracharia aqui pra ver se tem Isso aí, galera Ó, essa é nave, hein Até o próximo vídeo É nóis